O segundo ano 1 tem a honra de apresentar a festa da castanha e o festival da cultura afro de Tefé Celebrando a tradição e a resistência dos povos dos solimões Boa noite senhoras e senhores Normalmente sou apenas um símbolo dos coletores de castanha Que através dessa atividade extrativista geramos renda e ajudamos a manter a floresta em pé Mas hoje sou seu apresentador Através de mim vocês conhecerão Tefé e suas festividades Venham comigo Tefé foi fundada em 1759, sendo conhecida como Coração da Amazônia Por estar geograficamente localizada no centro da Amazônia Internacional Antes da fundação da cidade viveram nessas terras diversos povos indígenas Como Nuruá e de festividades A festa é marcada por apresentações de artistas locais e nacionais E por apresentações inspiradas nas lendas e mitos acerca da castanha Como a lenda de Caboré Conta-se que na tribo dos Tefés havia uma bela indígena Chamada Caboré Uma guerreira muito valente Adorada e respeitada por todos de sua aldeia Um dia Caboré saiu para caçar na mata E deveria voltar ao cair da tarde Mas não retornou Deixando todos na aldeia preocupados Então o guerreiro Apiar Que era apaixonado por ela Saiu a sua procura Sem nada encontrar Cansado Sentou-se às margens de um engarapé E chorou Suplicando a Tupã Tupã Onde está Caboré? Onde eu posso encontrá-la? Deus Tupã respondeu Guerreiro valente Conheça a tua dor Olhe para a água E verás a sua amada Ao olhar para as águas do garapé Ele viu refletindo o corpo de Caboré Caído e sem vida Então Apiar correu em sua direção E se lamentou E se lamentou Chorando muito pela perda de sua amada Caboré tinha sido morto Pelos espíritos do mal Quando invadiu a terra do Juruparis Mas Tupã Ao ver tamanha tristeza de Apiar E do povo de sua aldeia Transformou-a em uma árvore Que traz a vida E a alimenta com o seu delicioso fruto Uma das mais belas árvores A imensa castanheira Outro evento de destaque na cidade É o Festival da Cultura Afro Que ocorre em frente à Catedral de Santa Teresa d'Ávila Criado em 2021 O evento ganhou força E se consolidou com um marco cultural na cidade E proporcionou um espaço de expressão E valorização da cultura afro Promovendo também o respeito à diversidade A programação inclui Apresentações artísticas Exposições Concursos de poesia Paródia e gastronomia típica Diversos artistas locais E grupos culturais participaram Trazendo performances Que destacaram a riqueza das tradições afro-brasileiras Desde a colonização A cultura afro é marginalizada E por muito tempo Os negros foram impedidos De expressar sua religião e cultura A partir dessa realidade Surgiu algumas manifestações Como maracatu nação E simboliza uma forma de resistência de africanidade É representado por um cortejo De uma corte real Constituída por rei e rainha Príncipes e princesas E catirinas Que celebram suas raízes Fortalecem e reafirmam sua luta Minha batucada não tem cor Sou da tribo do tambor Pra rimar na embolada Desafio cantador No baque sou da virada Mato sul do tremedor Rio Maracatu avisa Rio Maracatu chegou Mato sul do tremedor Mato sul do tremedor Brilhou Porque sou nação na go É o estandarte Brilhou Porque sou nação na go Vem nação Estrela brilhante cantar Bar de forte nossos tambores Urfacachá, mineiro e ranzar Sou pentina, rerundina Não deixe o tambor se calar Sou ventina, erundina Não deixe o tambor se calar Vem nação Estrela brilhante cantar Bate forte nossos tambores Ufa, caixa, mineiro e gansa Sou ventina, erundina Não deixe o tambor se calar Sou ventina, erundina Não deixe o tambor se calar Não deixe o tambor se calar Dentro da programação do Festival da Cultura Afro Diversas escolas municipais montam barracas para exposição e vendas de artesanatos Comidas típicas e outras iguarias que remetem à cultura afro do Brasil Ter um festival que envolve história, cultura e religiosidade afro-brasileira Num contexto cultural e folclórico amazônico fortemente influenciado por matrizes indígenas É fundamental para desconstruir a teoria do silenciamento e invisibilidade negra Para tornar a cultura afro-brasileira mais vívida Conheçam o Makulele Uma manifestação cultural em grupo Que combina elementos de luta e dança Utilizando bastões de madeira No Brasil, essa manifestação cultural foi reinventada pelos escravizados Como uma forma de honrar seus ancestrais africanos e resistir à escravidão Da mesma forma a capoeira Que a partir de golpes e movimentos corporais Permitia que ele se defendesse das brutais perseguições dos capitões do mato Cuja atribuição era capturar quem tentava fugir Hoje a capoeira é considerada uma das maiores manifestações culturais brasileiras E é reconhecida mundialmente como prática que une o esporte e a arte Oh boa noite pra quem é de boa noite Oh bom dia pra quem é de bom dia Abenção meu papai, abenção Makulele é um rei da valentia Oh boa noite pra quem é de boa noite Oh bom dia pra quem é de bom dia Abenção meu papai, abenção Makulele é um rei da valentia Oh boa noite pra quem é de boa noite Oh bom dia pra quem é de bom dia Abenção meu papai, abenção Abenção meu papai, abenção Makulele é um rei da valentia Oh boa noite pra quem é de boa noite Oh boa noite pra quem é de boa noite Oh bom dia pra quem é de bom dia Abenção meu papai, abenção Makulele é um rei da valentia Oh boa noite pra quem é de boa noite Oh bom dia pra quem é de bom dia Abenção meu papai, abenção Makulele é um rei da valentia Tindolelê, lauê, cauíza Tindolelê, é sangue real Eu sou filho, eu sou neto de Aruanda Tindolelê, lauê, cauíza Ei, cauíza, onde é que veio? Eu vim de Angolaê Tindararade, onde é que veio? Eu vim de Angolaê Tindolelê, eu vim de Angolaê Eu vim de Angolaê Os guerreiros, com medo da morte iminente Gritam pelo socorro de suas orixás e esposas As entidades Iemanjá, Oxum, Yansan e Nanã Se comovem ouvindo a súplica de seus filhos Curando-os, trazendo de volta a alegria dos guerreiros E gratidão de suas esposas Que dançam e cantam, demonstrando sua gratidão Para com as diabais Nenhum outro som no ar Pra que todo mundo ouça Eu agora vou cantar Para todas as moças Eu agora vou dançar Para todas as moças Para todas as aiafas Para todas elas Onde é que 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 é Eu vi mulheres comuns girando raio e unhas Eu vi um povo inteiro seguindo a coisinha Eu vi a rua bela, bela como elas Enfeitadas de nanãs, crianças E oxus e emanjais Branca, balança suas encas Branca, da cintura perfeita Beita, beita e me canta Entre congos e sambas e sambas e congos e congos e sambas Preta, 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 preta Dessire tua nobreza, mostre tua beleza Enfeite que a rua se enfeita Branca, guacho pufio Branca, guacho pufio Branca, chacirijore Oh, guacho, guacho pufio Entre congos e sambas e sambas e congos e congos e sambas Preta, 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 preta Branca, preta, 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 preta Branca, preta, 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 preta Branca, preta, preta, preto A via mayanga Branca, preta, 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 preta role in suchas Branca, preta, 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 preta E essa foi a apresentação do segundo ano 1. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção.